Bom gente, a ideia do correr preguiçosamente, a gente tem que pensar, é só uma brincadeira, claro, você não vai correr preguiçosamente, com preguiça de correr, né? Pô, tô aqui correndo, tenho que correr, não, fica aqui, não. Porque que muitas vezes a gente pensa sobre a preguiça, né? Aí quando a gente faz alguma coisa com preguiça, a gente faz de qualquer jeito, a gente faz daquele jeito qualquer, pá, vai largado lá, você não tá nem prestando atenção, você não tá querendo gastar energia com isso. Mas aí é que tá o ponto quando eu falo da corrida preguiçosa. É justamente para você gastar só a energia necessária para você correr. Aquela energia para você desenvolver a velocidade que você está. É só isso, eu não quero que você gaste mais energia do que o necessário para a velocidade. O que ocorre é justamente que algumas vezes, ou até muitas vezes, as pessoas acabam gastando mais energia para correr em dada velocidade do que o necessário. Essas velocidades mais baixas, como eu gosto de falar, como eu venho falando há um bom tempo, e para ser mais preciso há uns dois anos dentro lá da metodologia corrida perfeita já, que em dadas velocidades, principalmente nas velocidades mais baixas, você utilizando só o trabalho do peso do seu corpo e a ação da gravidade, beleza? Que tá te empurrando, corrigindo aqui, como um aluno meu professor de física veio me corrigir do mundo das falhas, né? A única falha que ele falou é que eu falo que a gravidade é de cima para baixo, né? Mas lembre-se, a gravidade é de baixo para cima, ela tá te puxando contra a terra, beleza? Valeu, Gustavo! Mas é bom que a pessoa entende. Então volta lá, a gravidade que faz cair, beleza? Te faz cair. Você inclinando o seu corpo, você mantendo só a sua postura certinha, e fazendo com que o seu pé entre abaixo do seu centro de gravidade aqui do seu corpo, beleza? Você vai se manter em movimento, porque a corrida nada mais é do que um desequilíbrio, desequilíbrio, é um eterno desequilíbrio, você mantendo o seu corpo em desequilíbrio, você não precisa gastar muita energia, você só apoiando o seu corpo, deixando ele caindo aos poucos, você já vai correr a uma dada velocidade, beleza? Isso, em velocidades mais baixas, você só necessita disso. Vai se aumentando essa inclinação, você tende a ter que movimentar mais a sua perna para te dar um apoio para que você não caia no chão, porque se você inclina muito o corpo e deixa o seu pé aqui para trás, pum, você cai. A corrida é mais ou menos como a bicicleta, você tem que estar em movimento para não cair. Esse desequilíbrio, quanto mais desequilibrado você estiver, mais veloz você tem que estar. Essa é a ideia. Então, desequilibrou, você vai ter que estar mais veloz, sua perna vai ter que ir trabalhando em uma velocidade maior, em uma amplitude maior, para acompanhar esse ritmo, esse ritmo de queda do seu corpo, beleza? Esse é o ponto. Então, a aceleração parte basicamente e inicialmente do desequilíbrio do seu corpo à frente. Desequilibrou o seu corpo à frente? O apoio do pé? Então, aqui você tem que ficar contínuo, é tum, 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 batendo o pé rapidinho no chão, para você aproveitar o quê? O seu potencial elástico, o tempo de contato no chão, para você utilizar menos energia, beleza? Para você economizar, para você utilizar essa energia, da ação que você aplica do seu pé contra o solo, pum, volta, beleza? Retornou essa energia, fica muito mais fácil. Outro grande ponto, é você não jogar o seu corpo para cima, não empurrar o seu corpo, você puxar a sua perna para cima. Esse é um outro ponto, para você gastar menos energia, para você preguiçosamente, você só gastar a energia necessária para você correr, para você se deslocar em dada velocidade. Então, aquele negócio que a gente faz, pô Andrei, mas os educativos, sei lá, você fala para fazer os educativos, você fala para encaixar a potência no quadril, para eu ativar o meu quadril, eu tenho que ter uma ação maior do meu quadril? Sim, a ação maior do quadril, sim. O seu quadril está aqui, vamos pegar aqui, o quadril é esse ossinho aqui, beleza? Do dedo, ele puxa para cima e puxa para baixo, puxa para cima e puxa para baixo, puxa para cima e para baixo, beleza? A ação do quadril pode ficar só curtinha, opa, está difícil a coordenação aqui, rapidinho, beleza? Ela fica rapidinho, curtinha, você está acionando rápido o seu quadril. Só que por que eu faço educativo com amplitude tão grande? Cara, você vai fazer essa amplitude tão grande de educativo, para justamente você trabalhar um potencial maior, para você mandar uma informação neural, você vai passar lá a carga, vai lá no seu motoneurônio, pum, estimula o músculo para ele vir lá em cima. As nossas ligações nervosas chegam lá na sinapse, pum, lá embaixo do neurônio motor, beleza? Ela engatou, contraiu, mandou informação, mandou energia, pá, mandou potencial contrair o músculo, beleza? O quanto que esse músculo vai contrair, vai depender da informação que você mandou, se vai muito ou vai pouco. Quanto mais você quer conectar, mais próximo vai ficando essa conexão, né? Essa sinapse vai ficando mais próxima, então isso vai facilitando para qualquer ato que você vai fazer, esse potencial energético, essa energia que você vai gastar para conectar, isso aqui, é muito menor. Então você aumenta e você melhora a sua percepção do movimento, a sua ação motora, justamente com os educativos. Aí depois você quer trabalhar de uma forma que não vai gastar tanta energia, sua coordenação motora, a sua ligação com o seu músculo ali para ser ativado no movimento, já vai estar muito mais facilitada. Essa é a ideia do educativo, para educar o movimento. O educativo não é para você repetir durante a sua corrida. Pô, Andrei, mas o Zain Bolt corre com o joelho lá em cima, faz uma flexão de quase 90 graus, mais de 90 graus do quadril, vai lá em cima, mofarra também, e pô, você está falando para eu não levantar o meu joelho lá em cima, para eu não levantar o meu pé lá no bumbum durante a corrida? É, é isso mesmo. Os caras estão correndo a 35 km por hora, 22 km por hora, tu está correndo a 12 querendo correr que nem eles? Tem alguma coisa errada, né? Você precisa dessa amplitude de movimento, que os caras estão gastando essa energia para mobilizar o quadril, para flexionar até lá em cima, levar o joelho lá em cima, levar o pé lá embaixo, sendo que a sua passada está com 1 metro, e a passada dos caras está em 3 metros? Tem alguma coisa errada, né? Então é isso, gente. Essa que é a ideia de correr preguiçosamente. É só você gastar a energia necessária para você correr na velocidade em que você está. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto